Luta de garra, mesmo com atores, foste lá à luta, o que é que significa, primeiro, este ambiente, o que é que significa, e segundo, terceiro ano consecutivo no Final Four? Um sentimento inexplicável. Só quem passa por isto é que sente. Um ambiente nunca visto na minha vida. Parabéns a toda a equipa e parabéns simplesmente a estes magníficos adeptos, porque sem eles não era possível. Aqui, no João Rocha, mandámos nós. Continuamos a mandar nós. Um seleto de empate, creio que até merecendo algo mais, mas o objetivo foi cumprido. Estamos na Final Four pelo terceiro ano consecutivo e isso quer dizer alguma coisa e isso tem um sentimento do guardo para mim e em abril lá estamos para a Final Four. Jogaste em Espanha, naquele que é considerado o melhor palco europeu, mas este jogo, esta propaganda ao futsal nacional é do melhor que é. Não há disto em Espanha. Joguei lá há quatro anos, não sei este ambiente em Espanha, este ambiente é único, este pavilhão é único e estes anéis que são únicos. Obrigado a todos e continuem sempre a apanhar o suporte porque nós merecemos. Agora venha ao Final Four. Agora há tempo para despertar deste momento, é importante pôr energias, descansar e para a semana estamos aqui para o campeonato outra vez. Parabéns, Cardinal Presta, vitória. Aí está, Cardinal Pivô da equipa do Sporting, que hoje acaba por marcar o golo decisivo. Pôr João, temos ali a fotografia da equipa técnica. Sem dúvida, de facto foi decisivo o Cardinal do Livre de 10 metros.